Olha aí rapaziada aqui quem fala é o Becker Raul, hoje eu tô aqui com o Marquinho, né Marquinha? Marquinho é o meu cunhado aqui ó, nós vamos ensinar pra vocês aí que tá aqui, gosta de caixa cheirosa, né? Uma caixa bem cheirosa, só aquela caixa cheirosa, chega a visita e sempre perfume legal, então eu vou ensinar um perfume caseiro que eu acabei de ver agora pela internet eu acho interessante e quero passar pra vocês, tá? Porque eu achei super legal, super fácil de fazer um aromatizante natural para a sua casa, não, pode comer não, é pra passar na casa, não é pra comer, é pra casa ficar cheirosa, então preste bem atenção nesse aromatizante natural pra deixar a sua casa super cheirosa, veja a receita desse espetacular aromatizante natural para a sua casa, para realizar a mistura, necessita de, é o seguinte, 3 colheres de sopa de amaciante, qualquer amaciante, imão, bijou, qualquer um que você achar no mercado são 3 colheres de sopa de amaciante, 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio, 1 garrafa de esprego, as garrafinhas de esprego que você borrifa as plantas, tá? E 3 copos de água amônia, gente o perfume vai ficar excelente, como preparar? Primeiro coloque 3 colheres de sopa de amaciante na garrafa, tá? Vou pegar 3 colheres de sopa, tá? E vou colocar na garrafa, tá? Depois disso, adicione 3 xícaras de água morna, finalmente adicione a colher de sopa de bicarbonato de sódio, 1 colher de sopa, tá? De bicarbonato de sódio, feche a garrafa com spray, certifique-se de fechar muito bem, já que devemos misturar os ingredientes muito bem, fazendo uso da garrafa, modo de usar, basta borrifar ao redor da casa, em lugares onde você considere que deve ser, que deve estar com bom odor, na cozinha, no quarto, no banheiro também, porque não, vai, vai lá, borrifa, aí a tua casa vai ficar cheirosa, né, Marquinhos? A tua casa vai ficar cheirosinha, dá uma do Marquinhos que vem cagando pela casa, olha aqui, ó, né, Marquinhos? Então a tua casa vai ficar super cheirosa. Gente, ó, eu vou, daqui a pouco vou no mercado, vou comprar um amaciante, tá? Vou comprar o bicarbonato de sódio, vou fazer essa mistura e vou passar pela casa e a casa vai ficar super cheirosa. a casa, quer saber de mais detalhes? Então clique aqui no card do lado e vão pro canal da Vovó Benta, que a Vovó Benta também tá explicando sobre esse, esse, esse aromatizante, aromatizante, tá natural, pra deixar a sua casa super cheirosa. Gente, a dica é muito boa e vale a pena fazer, tá? Vale a pena, você pode passar pela casa, cozinha, quarto, onde você achar que deve, onde você achar que o, que o, o ambiente deve ter com aquele aroma mais gostoso, mais perfumado, faça esse aromatizante, aromatizante, arô, aromatizante natural. Não, Marquinhos? Como que fala aí? É aromatizante? O que que é isso? Esse é o teu radinho? Esse é o teu radinho? E quem deu pra você o radinho? Eu deu pra você o radinho? Tá bom, então é isso aí, ó, por enquanto é só, muito obrigado a todos, um abraço do Becker Hall, pessoal, um abraço do Marquinhos e até mais, pessoal, até mais, ó, clique no card do lado e veja o vídeo também no canal da Vovó Benta, que a Vovó Benta explica com mais detalhes sobre esse, esse perfume muito legal, tá? Obrigado a todos e bom fim de semana, tchau! 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 Tchau!